Leo Santana foi a atração do aniversário da cidade de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. Confira agora os melhores momentos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O tempo todo, acende tudo, abra os braços e canta, ó que coisa boa, vai, vai. Ó que coisa boa, eu tô sorrindo à toa, tô 100% de boa, de boa, de boa. A paixão da tia, você me deixou. O quarto escuro, mais que eu e você, a sua roupa no chão, ele só bagunçado, sensualizado. O quarto escuro, mais que eu e você, a sua roupa no chão, ele só bagunça, ó que coisa boa, de 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 boa. O quarto escuro, mais que eu e você, a sua roupa no chão, ele só bagunça, ó que coisa boa, de 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 boa. Eu tô na zona de peri, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. O quarto escuro, mais que eu e você, a sua roupa no chão, ele só bagunça, ó que coisa boa, de 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 boa. O quarto escuro, mais que eu e você, a sua roupa no chão, ele só bagunça, ó que coisa boa, de 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 boa. Cante, tambora aí Vem deslizando Vai, que eu tô gostando Vem, ela me desliza Chama, 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 chama E vem Agora aquele arrocha, aquele arrocha gostoso da Bahia Chamega, chamega, vai Vem deslizando Vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede Vai, não para não Furacalhé, somos vocês Vem sentando Cariocas do GG Agora naquele forrozinho do nosso nordeste Alô, meu povo nordestino Vem deslizando Vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede Mas não para não Vem, vem Agora imagina que estamos no carnaval de Salvador Sobe, sobe Sai do chão, vem deslizando Eu nasci pra te amar Que carinho, vou te dar Meu amor, são vocês Não importa o que acontecer Joga pro lado e pro outro Bora, entra, bora aí Vem, bora 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 Luzurri, Luzurri Bora, nega Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, vem, me ali No ar, conchego Passa, todigo Sou, descone Vem, bora Vem, bora Vem, bora Na cabeça, te achando Sabe tudo, hein? Obrigado, rapaz. Pra bater, bater, bater no quadro Mário Fernandes A criançada agora Falando uma Que não vai mais voltar Só faz me divamar Mas tenho sal aqui Ai, amor, volta comigo Ai, amor, volta comigo Ai, amor, volta comigo Ai, amor, volta comigo